Olha, tá vendo? Olha! Não fala que você não tá vendo isso. Olha! Tá aprendendo tudo mal. Sai, Espírito Malírio. Sai da mão dessa casa. Olha aqui, você viu aí, né? Sai da mão dessa casa. A gente feliz aqui falando das... Olha os caras, tá vendo? Sai, Espírito Malírio. Esse aqui, ó. Esse aqui. Sai, Espírito Malírio. Não é do meu braço, não. Aí, eu vou assumir. Sai, Espírito da infelicidade. Sai desta casa. Sai, Espírito da inveja. Sai da mão da inveja. Tá melhorando. Sai da casa, da mão da inveja. Aí, eu tô sumindo. Sai. Olha o gato lá, ó. Esprevitando. Tá feliz. Tá feliz. Até o gato tá feliz. Que estranho. Como é que você dá uns arrupias? Você até empurra a pele, né? Sim. Quem é que você tá fumando? É, tem nada. Fazer um engelhaço. E eu saí de lá e pula. Parou? Parou. Sai pra toda a roupinha ali. Vai lá, vai lá. Vire, vai lá. Não tem que jejuar. Você vai tirar esses doces. Esse doce, esse pão bom, sovete. Eu ia deitar na caminha. Deixa eu ver meu braço. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem se arrumou.